Esse cara sou eu Beleza pessoal Aqui é o Drax Sejam bem vindos a mais vídeos E eu cantei porque eu quis Então galera Hoje Nesse vídeo vamos aqui Ver como é As coisinhas aqui Do olho aqui Vamos lá Caralho Carregando Tenho que dizer o que é É isso Tenho que desenhar O olho dele é na boca Ah Acertei Eu sabia Eu sabia Quer ver Cabeça do cara é um Ovo de dinossauro Você acha que eu estou Errando porque eu não sei É isso Focke o velho Quero saber Quanto tempo Tá Então galera Esses jogos Assim Desse As fases desse jogo Desse jogo Vai ser Pequenos até Tá Três minutos Eu acho que não chega Mas Isso não é problema Para mim Então Eu acho que esse vídeo Ficou Normal Até Não muito pequeno Três minutos Mas Pra esse jogo Então galera Se você gostou O like Favorito no vídeo E Fui É